Oi, gente! Olha como eu estou hoje! Estou com a minha... com a minha faixinha nova, só assim pra estrear ela, né? E, gente, vim hoje aqui pra mostrar pra vocês... algumas meninas já pediram pra mostrar a minha rotina de pele, né? Então, eu vou fazer hoje, já que eu tô com um pequeno reboco, gente, que eu acabei de gravar vídeos, eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, o que eu faço, né? Varia! Tem dias que eu faço coisa diferente, mas, geralmente, eu faço isso. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço na rotina da noite, tá, gente? Eu vou começar limpando minha pele, tirando essa parte mais pesada, né? Para os olhos, gente, eu costumo usar óleo. Então, eu tenho dois tipos de óleo aqui, que eu vou sugerir pra vocês, que são ou o óleo de coco ou esse da Dylos, que é estilo bifásico, tá? Então, aí, eu pego um algodão, assim, ó, eu prefiro algodão de disquinho, mas eu tô sem no momento. Então, assim, eu vou tirar um olho com esse óleo da Dylos, tá? E o outro olho, eu vou tirar com óleo de coco, pra vocês verem que dá exatamente no mesmo, gente. Tá? Então, por isso, sim, o óleo de coco é muito bom pra você tirar sua maquiagem até da pele. Tá? Então, ó, tô com o cílio postiço. Eu não gosto de arrancar meu cílio, tá, gente? Eu não gosto de puxar ele. Então, eu venho aqui, ó, deixo uns 10 segundos, o algodão, assim, ó, parado no olho, pra não ficar esfregando, pra ele já ir diluindo a maquiagem. E, ó, aí eu começo a tirar. Esse cílio aqui, gente, tá complicado pra sair, porque a cola é boa, tá? Mas, assim, aos poucos, a gente vai tirando, porque é um cílio muito pesado também. Então, ó, delicadamente, delicadamente, vai tirando, assim, ó, vai saindo aos pouquinhos, tá, ó, vai saindo a pontinha. Aí, você vai com paciência, tá, ó, ó o algodão como já ficou, entendeu? Tá complicado tirar esse cílio, tá, gente? Mas a gente vai conseguir. Ó, eu tive que puxar, porque ele não saiu. É um cílio bem pesado esse, ó, que eu tava. Ó, então aí eu venho com o outro lado aqui, passo mais óleo, passo mais óleo. E vou tirando o resto da maquiagem do olho. Gente, vocês têm que tirar pelo menos uns 15 minutinhos, assim, sabe, pra cuidar de você à noite, né? Ó, ainda tá pesado. Aí, do outro lado, eu vou pegar o óleo de coco, tá, com uma espátula, assim, ó, essa espátula já passei no álcool, é pra limpinha. Ó, vou tirar, assim, uma quantidade. Vou passar, assim, ó, vou molhar ele, porque, é, dissolver ele, porque ele tá empedrado. Ele tá, tem um cheiro maravilhoso, né, gente? Ó, você vai tirando, assim. Pode ser também, é, azeite de linhaça, azeite, óleo de abacate, desculpa, óleo de linhaça, óleo de abacate, muitos tipos de óleo, gente. Então, ó, aí você vai tirando a maquiagem do olho. Ó, esse cílio aqui, ó, já saiu bem mais sozinho, bem mais sozinho que o outro lado. Aí, a gente vai passando aqui. Até tirar toda a maquiagem dos olhos. Na boca, gente, como eu tô com o batom mate, eu vou tirar também com o óleo. Então, eu vou pegar aqui outro algodãozinho. E vou tirar a maquiagem da boca. Ai, que linda, linda! Que maravilhosa! Bom, agora, gente, eu vou pegar uma água micelar. No caso, eu tô usando, por enquanto, né? Eu sempre tô mudando. Vou usar essa água aqui da Ruby Rose. Água micelar. Pegar outro algodãozinho. Tô com a base da Ruby Rose, gente, tá? Então, imagina o reboco que tá na minha cara, tá? Então, aí eu vou tirar a maquiagem da pele. Aí, já passa no olho também. Aproveita. Ó. Já vou tirando a maquiagem. Ai, gente, dá um alívio tirar a maquiagem. Só por Deus. Eu amo tirar a maquiagem. Parece que eu tô, assim, tirando um peso. Eu adoro colocar a maquiagem, só que adoro tirar a maquiagem também. Ó. Tinha no pescoço também, que a gente passou base no pescoço. Tá, gente? Essa é só a primeira parte, tá? Só a primeira parte. Vou passar outro algodão com água micelar. Porque a base da Ruby Rose é muito forte. Então, assim, gente, você não pode ficar economizando muito produto, não. Entendeu? Tem que... Isso eu faço, gente, quando eu tô com a base, né? Quando eu tô com o corretivo, eu passo uma vez só o algodãozinho e já tá de boa. Mas como eu tô com base, essa base entra tudo nos poros, né, gente? Então, tem que tirar mesmo. Ainda tá saindo. Bom, então, essa parte dos algodões aqui e dos cílios, tá? Essa foi a primeira parte. Agora, a gente vai lá pro banheiro. Eu vou levar vocês junto comigo pra gente fazer a segunda parte. Bom, gente, estamos aqui no banheiro. Minha luz aqui não é tão boa, tá? Mas eu vou mostrar no momento que eu tô usando esse shampoo Johnson. Inclusive, esqueci de falar dele pra vocês no favoritos, tá? Tava fazendo favoritos e esqueci de falar. Então, eu tô usando esse aqui no momento pra lavar o meu rosto. No box, eu vou pegar um pra vocês. No meu box, tem outro que eu uso também, que é o Norma Berme, que é o da Vichy, que é ótimo. Ambos são bons, gente, pra lavar o rosto. Tanto esse quanto esse, tá? Então, não faz muita diferença. Então, eu vou lavar meu rosto aqui, tá? E já volto. Não adianta, gente, só ficar no demaquilante, entendeu? Você precisa passar uma água no seu rosto. Assim, pra mim, né? Eu não vou falar por todo mundo. Mas eu gosto de tá com o meu rosto bem limpo, assim, sabe? Sem resquício de maquiagem. Então, eu faço isso aqui toda noite. Que é a rotina da noite, né? Ou eu faço isso, ou eu tomo banho, ou eu faço isso no chuveiro. Né? Então, ó. Aqui na área dos olhos, gente, sempre treinar com delicadeza, sabe? Vou enxar a água. E aí E aí Pegar uma toalha aqui e delicadamente secar o rosto. Não quis fregar, viu, gente? Sempre delicadamente, assim, sabe? Então, agora a gente vai voltar lá pro quarto. Voltei, gente. Então, agora, novamente, eu vou passar a água micilar. Agora sim, eu vou passar ela como se fosse, assim, uma finalização da limpeza, né? Então, só pra, tipo, finalizar mesmo a limpeza. Ó, já tá mais limpinho o algodão, mas ainda tá saindo coisa, principalmente do olho. Então, eu vou passar mais um algodão. Tem que ficar limpo o algodão, gente. Não pode sair sujeira. Se o algodão ficar sujo, é porque sua pele não tá limpa. Entendeu? Agora sim, ó, tá limpinho o algodão. Sem resquícios de sujeira. Então, agora, a gente pode continuar com o tratamento. Bom, eu tô usando, gente, pra noturno, né? Esse serum, aqui no momento, que eu mandei manipular, que ele é de vitamina C e ácido azelaico. Eu tô usando ele juntamente com a rosa mosqueta. Essa aqui é da marca Dermitrate. Então, eu faço assim. Ou eu faço, depois disso, eu coloco um jato de água termal, né? Posso fazer isso, ó. Tô usando essa do Boticário, que é a Nativa Spa. Dá um jato, né? Aí deixa eu dar uma absorvida, assim. Aí eu venho com dois pumps, gente, desse serum. Tá? E veio com três gotinhas dessa aqui de rosa mosqueta. Tá? Três gotinhas. Aí eu misturo os dois. Você pode passar na pele úmida mesmo. É até melhor pra deslizar. E vou sempre no pescoço, gente. Nunca, jamais, esqueço o pescoço. E aí faz uma massagenzinha. Uma massagenzinha. Esse serum, ele absorve bem rápido. Ele é bem legal. Esse serum, adoro ele. Sempre pra cima, assim, gente. Movimentos ascendentes. Aí para os olhos, tô usando esse da Neutrodina, que ele tem ácido hialurônico. É o Hidrobust. Tô usando ele. Eu pego uma gotinha, assim, ó. Sempre com esse dedo, né? Que é o mais suave. Assim. E... Faz uma massagenzinha também. Certo? Outro produtinho que eu estou usando é o Rianify, gente. Esse produtinho é para bigode chinês. Eu peguei ele na Artivita, tá? Eu vou deixar o telefone aqui pra vocês. Não fique em São Paulo. Eu pago o frete. Mas você pode manipular em outra... Outra farmácia. Chama Rianify, tá? É o composto... É o composto dele, ó. Não sei por que a minha câmera não está focando. Pego uma gotinha, assim... E passo aqui. E aqui também. Eu gosto de passar aqui, gente. Porque eu sinto que eu tenho uma ruguinha. Aí eu passo. Faz uma batidinha assim, tá? Como eu estou com algumas marquinhas de acne, né? Eu dei uma cutucada, tá? Eu vou passar um pouquinho dessa sépsia em cima das marquinhas que eu tenho, né? Vou passar aqui. Quando eu tenho, eu faço. Quando eu não tenho... Aí eu só dou umas batidinhas, assim. Se eu não tivesse passado a sépsia, gente, eu daria outro jato de água termal. Mas como eu passei essa sépsia, aí eu não passo água termal. Aí, o que que eu faço? Eu pego um creme. Esse aqui eu comprei na Carmen Steffens. Ganha da minha mãe, aliás, né? Que ele é um creminho, gente, pras mãos, assim. Então eu pego... Pego o creminho, ó. Uma quantidade assim. Passo aqui, ó. Na mão. E venho com duas gotinhas de... Rosa mosqueta. E faço assim, ó. Eu cuido da minha mão, gente. Adoro cuidar da mão. Dou uma massajadinha na mão. Às vezes eu faço isso no pé também. Sabe? Quando eu tô com paciência. Mas hoje vai demorar muito, então eu não vou fazer. Então aí, ó. Passo o creminho nas mãos. E na boca, gente, eu tô usando um da Avon. Que tava esquecido na gaveta. Que é da Avon Care. Geléia real. Para lábios. Tá? Eu pego. Faço assim, ó. E é essa, gente. Minha rotina noturna. Depois, se vocês quiserem, eu faço a rotina diurna também. Mas assim, não tem segredo. É rapidinho, ó. Mais ou menos 15 minutos é que eu fiquei falando, né? Não seria mais rápido. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Vou deixar o telefone aí da Art Vida na descrição. E é isso. Beijo pra todo mundo. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.